E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje eu vim falar um pouquinho, rapidinho sobre mais um sneak peek Eu tô aqui na minha conta do desenvolvedor, no Clash Royale, no meu iPad E ontem vocês viram aí, eu mostrei um pouco como funcionaria as missões Que é esse botãozinho aqui em cima, e aí vocês viram tudo sobre as missões Tá aqui nos cards, tá também no final do vídeo e na descrição também Fica ligado se você não viu ainda Mas hoje eu quero falar sobre este botão de batalha aqui galera Isso mesmo, é apenas uma das novidades Esse botão de batalha agora está ativado em modo de corrida do ouro galera, isso mesmo Cada vez que você batalhar e derrubar uma torre, você vai ganhar uma quantidade de ouro Completando aí no máximo, em 5 dias que é o período que ocorre a corrida do ouro Você ganha aí no máximo 5 mil em ouro A gente não tinha nada né galera, então já é um a mais A gente vai ter algumas missões para ganhar ouro, gemas e cartas também Vamos ter algumas outras possibilidades de ganhar ouro aqui na corrida do ouro E isso também vai acontecer com gemas galera Ainda não temos aqui na versão do desenvolvedor a opção de mostrar aqui quantas gemas E como vai funcionar direitinho Mas sabemos que da mesma forma que temos a corrida do ouro, teremos a corrida das gemas galera Bom, eu quero mostrar também para vocês outra mudança que foi a implementação deste último Essa última posição onde eram os desafios galera Isso mesmo, temos aqui alguns outros desafios diferentes Eu vou mostrar aqui por cima para vocês como vai ser E depois eu vou trazer outro vídeo explicando direitinho Inclusive o modo touchdown que está muito top Eu joguei já várias vezes, perdi bastante E estou muito nervoso porque eu tenho que aprender ainda a jogar direitinho Porque o negócio é muito dinâmico galera Mas é isso aí, eu vou trazer para vocês ainda hoje um vídeo E muito com certeza ainda amanhã também Então fique ligado, não vacila Bom, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem aqui já mudou totalmente o estilo dessa última aba né galera Já sumiu ali em cima a parte de torneios, isso a gente já viu E eu vou mostrar para vocês A primeira coisa que a gente já tem confirmada é o desafio do espelho Seria esse daqui galera Só que não é um desafio que contém a carta espelho somente Você vai jogar com o mesmo deck do seu adversário Na verdade você e um parceiro, é 2v2 Você e o seu parceiro contra o adversário com os mesmos decks Que loucura Isso eu quero só entender porque meu Deus do céu cara Mas vamos ver, o negócio vai ser louco Tem algumas mudanças aí para a gente saber Então algumas coisas vão acontecer ainda Temos também a prática diária de touchdown 2v2 Também aqui ó, que você ganha algum ouro para poder treinar Esse aqui é mais para treinamento né Para você pegar uma prática para depois entrar sim no torneio E aí é o touchdown 2v2 que seria este desafio aqui Que também é aquele que vocês conheceram naquele desafio Naquele torneio que o Flex e o Playhard participaram galera Bom, aí você me fala, mas cadê os torneios? Sumiram? E cadê os outros desafios? O grande desafio, o desafio clássico? Calma, tá aqui embaixo ó Desafios E aí tem o grande desafio O desafio clássico E lá embaixo a aba de torneios virou agora Parte desse pedaço aqui E aí se você quiser participar de um torneio Você clica aqui em participar Se você quiser criar um torneio Você vai clicar aqui embaixo Para criar um novo torneio Basicamente é isso galera Essa é uma, um overview aí Desse sneak peek de hoje Mas com certeza Não dava para fazer tudo de uma vez num vídeo só Porque ia ficar muito longo Então fiquem ligados ainda hoje Hoje tem mais, provavelmente ainda hoje Tem mais dois vídeos Então fica ligado A tarde tem um vídeo muito legal Falando do, do, do Da final da Brasil Premier League De hoje, hoje 18h30 E no final do dia temos também Mais um vídeo com o modo touchdown Então não sai daí Fica ligado Já ativa o sininho Deixa o seu like Porque hoje vai ser muito bacana Só novidade aqui no canal Bruno Clash Trazendo os sneak peeks As finais dos torneios Sempre pra vocês Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Tamo junto Fica ligado Não perde Touchdown daqui a pouco É nóis Um abraço Fui! E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me